Companhia SA, estamos contratando. Mas você tem que me contratar, olha só o meu currículo. Vejamos. Transformers, Transformers 2, Making of de Transformers, Por Trás de Transformers, CSI Transformers. Você chama isso de currículo? Não posso te contratar. Por quê? Porque são todos ruins? Não, porque estacionou um caminhão no meu escritório. Optimus! Sam, eu sei que você disse para eu ficar em casa, mas os Decepticons estão planejando um ataque. Além disso, eu não conseguia mudar o canal de TV. O que é isso? Eu te falei, os Decepticons usaram pilar para abrir um portal e estão transportando mais dos seus para cá. Não é muito grande. Ah, não. Eles devem ter aberto o portal errado e no lugar de Cibertrone vieram... Smurfs. Mas os Smurfs vieram para cá. Para onde foram os Decepticons? Ué, uma entrega especial. Versão Brasileira, Delarte Rio. Tranchados, o lado azul da lua. Pois é, então, você ficou com os Transformers e eu com os Smurfs. É, mas eu também tive que pagar pela entrega. A questão é, precisamos trocar. Já já eu chego. Depende do trânsito. Muito bem, Decepticons. Destruir a cidade leva cinco minutos. Cinco minutos? O Sam tá vindo de Chicago. Vocês têm, tipo, mais doze horas pra esperar. Bem, eu podia comer um sanduíche. Claro. Pode ser um bauru. Isso aí. Devia fazer um Smurf no próximo Smurf. Não, não um Smurf. É um Smurf. Ah, ele perdeu o Smurf. E eu não entendo nada do que vocês estão falando. Sam, é melhor entrar na próxima Smurf. Ah, nem imagino o que os Decepticons estão fazendo com aquele pobre coitado em Nova York agora. E esse é o Upper West Side, em Manhattan. Casa do Lincoln Center e do Central Park. Foi aqui que filmaram mensagem pra você? Acho que sim. E aí, filhão, já consertou aí? Por que você ainda tá no carro? Não, peraí. Por que você tá no carro? Você é um carro. Eu sou um caminhão, seu. Sem noção. Esses Decepticons provavelmente já devem ter destruído Nova York. Eu não disse que vocês iam gostar de Wicked? Acho que devíamos ter visto o Jesse Boyz. Ah, reibãs originais. Só pode ser brincadeira. Ninguém aí tem um dinheirinho? Então se acordarmos cedo, podemos ir até o museu. Parados, Decepticons. Estão mandando vocês de volta pro lugar de onde não deviam ter saído. Jesse Boyz? Não, o quê? Não, de volta pro planeta de vocês. Gênio, me passa o controle do portal. Uh, se lembra naquela loja de caminhões quando você me disse pra pegar o Gênio porque estávamos de saída? Eu não fiz isso. Bem-vindo a Youngstown, Ohio. Ótimo. Agora como é que a gente vai abrir uma ponte pro outro mundo? Eu já sei. Ô Thor, você me empresta o martelo? Claro. Todo mundo voltando pro lugar de onde vem. Finalmente conseguimos. Peraí, cadê o Optimus? Chegou! Pegou! Ei! Uuuuuh!